A saideira, vamos ver o que vai na linha aqui, bora, é de lábiga, bora, olha cara que legal velho, uma ciobinha, que lindinha, não sei se essa cioba tem um outro nome esse peixe aqui, pessoal o que vocês acham que é, uma ciobinha, um vermelho Henrique ou algum outro peixinho, deixa ai nos comentários ai o nome desse peixe, Grande abraço pessoal, vamos devolver, vai pra vir, vai, bora